Por volta das seis e meia desta manhã foi registrada esta colisão entre o veículo Fox que estava regularmente estacionado e este veículo Palio, conduzido por uma mulher que perdeu o controle do carro batendo. A colisão resultou em danos materiais em ambos os veículos, sem vítimas com ferimentos. Uma equipe do SAMU chegou a ser acionada, mas não precisou intervir. O acidente aconteceu na rua Assis Brasil, zona norte da cidade. O acidente aconteceu na rua Assis Brasil, zona norte da cidade.